Boa noite galerinha, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui nessa cidade maravilhosa que é Nova Odessa, Nova Odessa aí, Senhora de São Paulo aí. Vou mostrar um pouco essa linda praça aqui hoje, galera, beleza? Vou mostrar um pouco essa praça aqui com muita enfeita aí na praça. Tchau. 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 Isso aqui é um Picavel. Pelaí, vocês estão vendo esse aqui ó, esse preparativo de Natal aqui ó, na Páscoa Nova Odessa. Vamos lá, vamos lá. Evangelho, Evangelho, Evangelho Evangelho, Evangelho Evangelho, Evangelho 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 Música Música